Oi, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar fazendo uma mousse do biscoito óleo. Vem comigo. Bom gente, eu vou estar usando dois biscoitos óleo, uma gelatina sem sabor, dois creme de leite e leite condensado. Vamos lá. Ó gente, eu vou tirar esse recheio, não vou estar usando esse recheio não, que é muito doce. Eu vou tirar esse doce, esse recheio e assim eu vou fazendo ele tudo. Vou colocar o creme de leite, mais um. Coloquei dois cremes de leite, vou usar o biscoito óleo, vou bater ele com esse creme. Eu tirei o recheio dele, agora eu vou dar uma batidinha aqui nele. Agora eu venho com o meu leite condensado, caseiro. Mais ou menos duas caixinhas aqui, que eu vou usar também. Vou pôr uma gelatina sem sabor. Esse mousse ficou uma delícia. Ó gente, eu coloquei duas caixinhas de creme de leite, dois pacotinhos de biscoito óleo, duas caixinhas mais ou menos de leite condensado e uma gelatina sem sabor. Agora eu vou bater tudo. Ó gente, eu bati. Gente, é uma delícia esse mousse. Eu faço o geladinho dele e é uma delícia. O geladinho dele também. Ó gente, eu bati. Agora eu vou pôr na minha travessa. Gente, se inscreva, deixa aquele like, comente, compartilhe. Pronto gente, ó. Aqui está a minha mousse de biscoito óleo. Vou colocar um papel sulfilme. Vou deixar por três horas na geladeira. E depois eu volto mostrando pra vocês. Está aqui o mousse de biscoito óleo. Deixei de um dia para o outro. Na geladeira. A mousse está, ó, prontinha. Eu fiz de biscoito óleo, mas vocês podem fazer do negresco, do biscoito da preferência de vocês. Esse mousse, agora eu vou polvilhar com biscoito óleo mesmo. Vou passar assim na peneira, que é pra ficar bem distribuidinho. Um. Olha, depois eu vou polvilhar. Olha, vocês podem pegar e jogar por cima. Que eu só passei na peneira mesmo, pra ficar distribuidinho. Um. Mas pode pôr, que fica uma delícia de crocante. Gente, ó, e deixa aquele like, se inscreva e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, tá? Está aqui um mousse de biscoito óleo. Fácil, rápido e bem prático de fazer. Pra um... Uma sobremesa. Muito gostoso mesmo. Está pronta aqui. Se vocês quiserem de biscoito óleo, negrisco, biscoito da preferência de vocês, fica a critério. É uma mousse rápida, prática e bem fácil de fazer. Bem gostosinha, geladinha, pra um final de semana, está ótimo. Beijo pra vocês, tchau. Que Jesus abençoe cada um de vocês. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Se assim nosso bonde nos permite. Não esqueça, gente, de se inscrever, tá? Um beijo.